Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do Whatsapp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Vamos fazer o evento sazonal aqui? Aperta o Start e entra no mapa aqui, aperta o botão RB, desativa tudo e ativa só os eventos sazonais. O que tem no Super 7? Hoje está dando um jaguar. Lixo. Hoje a gente vai levar a MC Laren 765LT, estou curioso para ver esse carro. E hoje vai dar para a gente levar o Honda NSX GT, carro raríssimo aí. O que tem na loja do Forzatom? Forzatom tem um Radical que nunca andou, carro monstro, mas aqui não anda de jeito nenhum. Aquele GT2 ali, eu possuo ele, eu vou fazer a versão dele RWD. Vamos lá, vamos ver o que tem de fácil aqui para a gente fazer, mano. Radar de velocidade, área de velocidade, né? Vamos ver aqui essa área. Supercarros Retro Classe S1, tá? Uma média de 225. É na terra o bagulho, gente, o Ford GT está compartilhado, viu? Ford GT 2005. Vou fazer a versão desse carro aqui, RWD, hein? Nossa! Mas você pode filtrar aí, eu tenho um monte de carro dessa categoria. Mas esse aqui é o mais fácil para fazer esse tipo de façanha, né? Ford GT 2005. Tonagem compartilhada, carro bão pra caramba. Qual que é o próximo aqui? Olha, tem uma área de drift aqui, velho. Tem que fazer essa área de drift aqui, 130 mil pontos com o Muscle Moderno. Vamos lá, bota a quarta marcha. Joga a quinta. Vai embora, pai. Vou reduzir aqui. Bora! É 150, né? Ih, rapaz! Tem que ir de novo. Ué, deu certo? Esse aqui, gente, é o Mustang Spec 5 2018. A tonagem está compartilhada. Qual que é o próximo aqui, velho? Ah, isso aqui é uma corrida, né? Vamos fazer esse desbravador aqui. Hot Hat Classe B. Beleza? Tem que terminar em menos de 18 segundos. Vamos de golfe. Opa! Pera aí, tem que passar aqui, né? Ah, meu Deus. Eu acho que eu estou fazendo coisa errada. Não era para eu passar por aqui, não. Mas eu vou por aqui. Não, parece que eu estou até ok. Tem uma ponte aqui, não tem? Tem uma ponte aqui, cara. Aqui, ó. Cuidado, hein? Vai, golfão. É só pegar uma distância boa que vai. Esse carro aqui está com pneu de drag, cara. Já tem... Gente, quem comprar a Overclock aí, me marca lá no Instagram para me compartilhar nos meus stories. Já tem o Lucas aí, já comprou, já chegou para ele. Ele vai tirar a foto, vai me marcar lá. Está na descrição, tá? O link da Overclock. É só comprar com o meu nome. Vamos fazer logo essa corrida aqui agora? Classe D? Nossa, mano. Vamos lá, né? Gente, vamos entrar aqui nesse evento aqui, ó. A tonagem do Datsun está compartilhada. É tração traseira, viu? Tem que ter meio acelerador ali, senão não vai não. Mas o carro é bom. Ai, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos aí. Gente, eu estou vendendo o suplemento da Overclock, tá? Fica ligado aí. Meu Deus, não pode sair acelerando tudo com esse carro aqui, não. Que letração traseira. O Lucas já me marcou no Instagram. Quem comprar, me marca no Instagram, tá? Overclock. É um suplemento aí que todo mundo está substituindo por energético, né? Quem gosta de beber energético pra jogar, pra estudar, que nem eu tomo energético pra estudar, toma Overclock, que é natural. Suplemento natural. Obrigado, Gegé. Gegente 660 contribuiu com 10 bit, sem conta por mês. Dá 3.30 por dia custo-benefício. Muito além da conta na Academia Muga. É, foi benefício, né? Eu gasto muito com energético, né? O meu vai chegar lá pro dia 20 ainda. Então eu vou economizar bastante, velho. Eu tava procurando uma opção pra substituir o energético. Melhor ainda quando é natural, né? HL? Eu não conheço esse aí. Eu não conheço esse aí. Mas esse carrinho aqui tá apelão, mas ele nas corridas de circuito não vai ser fácil de controlar, não. Mas ele tá apelãozinho. O datiço. A Andressa tá aí? Cadê a Andressa? Tá aí? Pera aí, ela tava me... Tava me imitando na live do LG. Pera aí. Tá, não? Ah. Tava me remendando lá na live do LG. Bora, 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 datiço. Mano, deixou a galera tudo lá atrás comendo poeira. Comendo água, né? Porque tá chovendo. Meio acelerador de boa. Quem joga no controle paralelo que vai sofrer, né? Porque controle paralelo... Ah, ativa o controle de tração, né? Às vezes ajuda. Depois eu quero fazer uns testes de controle de tração e sem controle de tração, pra gente ver o desempenho. Se dá pra segurar melhor os carros. Vamos, vamos. Será que o pessoal do Fusa vai atualizar o online, velho? Porque sem online ele tá muito simples. Nossa, vergonhoso o Mike Brown. Meu Deus. Que preguiça, Mike. Ele tá fazendo jus ao nome dele, né? Brabo, brabo, viu? Bichão aqui tá brabo esse carro, velho. Mas ele ganha dessa galera aí. Fácil. Fácil. É... Vou comprar. E me marca no... No Instagram. Já me marcaram lá. Vou compartilhar lá nos meus stories. Olha, ganhamos aqui a Lotus. O que que tem de melhor aqui pra gente fazer e fácil, né? Esse aqui é a caça ao tesouro. Vou fazer depois. Tem esse aqui de tirar foto que é fácil, né? A gente tem que tirar uma foto dessa BMW M2. Lá em Colina Áridas. Bem no mural que tem lá. Hum... Gente, a localização fica aqui, ó. Tá vendo a corrida de rua? Bem aqui, ó. Bem longe da colina aqui. Tá vendo? Um jogo mentiroso. Essa é a casinha aqui. Easy. Conseguimos. É... Vamos ver qual que é o próximo aqui. Fácil. Igual foi esse outro aí. Ah... A gente tem esse aqui, velho, ó. Caçar o tesouro. Então a gente tem que pegar esse carro e passar 200 milhas. Vamos lá. Não precisa de radar, né? É só bater a velocidade e já... Ó! Desafio do tesouro. Meu Deus. Tá aqui, ó. Tá aqui em algum lugar aqui, gente, ó. É só... Tu naquele carro até no talo lá e mete velocidade nele. Na hora que bater uns 300 km por hora, vai aparecer a pista. Aqui, ó. Ah, beleza. Deixa eu mostrar no mapa aqui, gente, ó. Deixa eu tirar tudo aqui. Tá bem aqui, ó. Tá vendo aí meu posicionamento? Aqui. É só pegar esse carro aqui e encher ele de peças e você tem que chegar a 300, 320 km por hora com esse carro. É... Ó, já pegamos aqui a McLaren. Boa, boa, garoto. Ó, vamos fazer essa corrida online aqui, gente. Eu tô curioso pra ver os carros desse evento aqui. Pra ganhar o Ford GT 2005, hein. Quem comprar o produto aí, Alver, coloque aqui. Tá o link aí ou na descrição. Me marca no Instagram, que eu vou compartilhar no meu Instagram. É muito bom, gente. É um suplemento natural que a galera tá substituindo pelo energético. Tanto pra estudar quanto para jogos também. Quem quer se concentrar em jogos, quem participa de campeonato. Tanto profissional quanto amador. É muito, muito bom. Vamos lá. Eu quero usar pra ler, né. Tem gente que usa até pra ir pra academia. Mas eu quero usar só pra... É, eu falo, eu vou usar só pra ler. Mas, de repente, eu tô usando pra ler, pra academia, pra fazer tudo. Deixa eu passar, deixa eu passar. Nossa, tem dois carros lá que já tá lá do outro lado, mano. Pô, esse carro aqui acelera, viu, velho? Esse carro aqui acelera, mano. E ele é bem seguro, velho. Ele é bem seguro. Bora, time. Reage aí, time. Eu vou segurar. Deixa eu ver. Ah, não. Nós vamos ganhar. Vamos ganhar nada. Tem que dar um jeito de segurar essa galera, velho. Vou segurar lá nas curvas. Segurar aqui, ó. Agora, time, reage. Aí, bora. Deixa eu ver. Ganhemos. Só manter essa pegada aí. Ganhemos, ganhemos. Perde o cheque, não. É, eu vou compartilhar essa tunagem aqui, ó. Ah, desculpa. Desculpa. É, ganhamos, né? Eu falei ganhemos, né? Obrigado, Edu, pelo Prime. Astro. Gegé. Brigadão pelos beats aí. General. Cris. Obrigado pelo Prime. Matheus. Pereira. Tamo junto aí, viu? Vamos fazer o Força de Atom. Obtém e dirija um... Ô, miatinha, velho. MX-5. Vamos lá. Vamos pegar ele. Ô, dó. Ó, ele aqui, ó. Ele tá aqui, viu? Beleza. E agora? Vença três corridas de estrada classe A. Eu vou entrar na corrida de estrada, né? De circuito aqui. Essa do... Baía de Plano, né? Solo. Eu criei aqui, ó. Você pode criar um evento com essa categoria desse carro. Depois que você criou, vai tá aqui, ó. Aí é só você repetir o evento seu três vezes. Eu fiz o evento com apenas uma volta no nível mais fácil. Vamos lá. Eu só coloquei uma volta, né? No evento e coloquei o nível mais fácil. A tonagem do Miata tá compartilhada. Tem a versão de rali e tem essa versão aqui que é normal, tá? A versão sazonal. Eu até vou testar esse carro em corridas de circuito, hein? Só uma volta só. Repete o evento três vezes. Aí pronto. Aí já era. Vambora, vambora. Vai, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. 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 Muito fácil de controlar esse carro. Eu compartilhei o BRZ também. Opa. O BRZ eu compartilhei também. Não compartilhei, gente? Não. Ah, vamos ver o que é agora pra fazer. Ah, é pra nós pintar ele? Só pintar? Só pintar o carro? Pronto, pintei o carro. Ah, já terminou? Ué. Pra mim eu já terminei. O resto aqui tá muito fácil. Já ganhamos os carros que a gente queria ganhar. A McLaren Nova e o Honda, né? Beleza. Agora o próximo evento é esse aqui que a gente vai pegar o ATS, que eu acho que vai ser um excelente carro na classe S1. Primavera. E em breve a gente vai ter isso aqui, ó. Nossa, velho. O Update 7 vai ter nova buzina, um evento chamado Herança Automotiva, novos carros. E o que que é isso 5 de maio? Ah, é um evento que é no México, né? A gente vai ter a temática do evento do México. Meu irmão, se não atualizar esse modo online, a gente vai fazer outra postagem no Twitter. E vamos encher o saco. Vamos botar 100 likes lá no Twitter e uns 50 compartilhamentos pra melhorar aquele online lá. Nós vamos encher o saco de Mike Brown.